Eu sempre tive essa visão, tá ligado? Tipo assim, o governo, a política, né? A quebrada mesmo, a comunidade, quem tá ali inserido ali, a molecada, a primeira oportunidade dela tem que ser estudo, curso, esporte, cultura, lazer, tá ligado? Tinha que estar tudo isso na frente e por último, mano, por último, a vida do crime. Errado, mano, tá ligado? O cara olhar e falar assim, mano, eu tive todas essas opções aqui, mas eu não quis e eu quis ir lá pro caminho errado. Só que, infelizmente, é o contrário. O que tá batendo na porta ali do cara todo instante, toda hora, é o crime, mano. Porque a cultura não chega, a educação não chega, a oportunidade de trabalho não chega, a oportunidade de lazer não chega, o moleque tá crescendo e tá vendo quem se dando bem. A primeira referência dele. Meu cara com o boot da hora no pé. Não pode, mano. A primeira referência não pode ser essa, mano. A primeira referência, que nem vocês estão inseridos lá, mano. A primeira referência tem que ser um bom lugar, mano. Ah, o político não vem aqui, mas o bom lugar tá aqui, mano. O bom lugar vai fazer esse papel. Então, a primeira referência dos moleques lá tem que ser vocês, mano. Ô, Tiago, eu vou falar uma coisa, irmão. Não é fácil, irmão. Sim, eu sei. Somos em nove diretores. Somos em nove diretores. Sabe qual que é a profissão dos nossos diretores? iFood, Uber, Guarita. O cara trabalha de guarda de rua. Meu, tudo cara salariado, cara. Salariado. Todo mundo na mesma batida. Todo mundo na luta, mano. Na luta, na luta, cara. E a gente, cara, a gente é sonhador, meu. A gente é sonhador. Aqui, tipo, querendo não, somos nós os diretores que tá começando no cenário vazio, engatilhando. Agora, estamos todo mundo ali, tipo, como sonhador na luta, meu. Quando a gente vai lá e deixa, às vezes, meu, 50 contos que a gente coloca ali na diretoria ali... Você tá tirando da tua casa. Tá tirando. Tá tirando, cara. Você tá tirando. Quando eu vou lá e pego, faço camisa para vender ali, cara, e faço criança e camisa infantil, chega uma hora, cara, que eu vendo duas. Aí sabe o que eu faço? Eu vou lá e... É difícil até pra vender a camiseta, né? Meu, eu dou, mano. Eu dou. Eu vou... Cara, eu olho, tipo, os moleques ali, meu. Cara, tipo, dois ou três ali, tipo, que vai lá e compra. E os outros ali, os moleques ali, meu, andando ali. Tipo, você vai falar assim, meu, como é que eu vou pegar, mano? Vou ali, tipo, vou tentar vender ali da onde, mano? Aí eu vou lá e falo, ó. Aí, tá? Depois você vai lá e paga e depois não vai chegar. E pronto. Então, querer não, não é fácil, cara. É uma luta diária, cara. E é complicado, cara, quando você não tem o apoio, sabe? Porque a gente tem ideias, cara. Cara, você tá louco? A gente tem muita ideia, cara. A gente vê hoje, cara, de verdade, bagulho muito louco, né? Isso é um orgulho pra gente. Às vezes a gente vai lá e elabora uma ideia. Aí, logo depois, a gente vai lá e faz. Logo depois, outros times aí. Tipo, tradicional. Não é copiar, mano. A questão, às vezes, não é nem o copiar, meu. É a questão do cara vai lá e tentar, tipo, a melhora pro time dele também, meu. A melhora, entendeu? É a melhora. Então, às vezes, o meu irmão menos fala direto. Fala assim, puta, mano. Sabe qual é o nosso maior problema, Flávio? O quê? Ele fala assim, mano. Às vezes a falta, tipo, de dinheiro, meu. De dinheiro. De oportunidade das pessoas lá e comprar ideia. E fala assim, mano. É nesse time aqui mesmo, meu. É nesse time. Porque, cara, a gente faz uma laranja, meu. Uma, mano, tipo, um suco ali pra todo mundo, cara. A gente faz milagre, cara. Dá uma. Faz milagre, entendeu? Mas posso falar um bagulho pra você, mano? Pra vocês todos, né? E pros outros diretores aí. O caminho que vocês estão trilhando é o caminho correto, mano. E uma hora a colheita vai vir, mano. Vocês estão só plantando, tá ligado? Só plantando. Chegaram numa final de uma Copa gigantesca, mano. Vocês eliminaram o Veroni, irmão. Com jogador a menos. Eu tava assistindo o jogo. Vocês eliminaram o Tradição do Morro. Tá ligado? Melhor campanha da Copa. Melhor campanha da Copa. Vocês chegaram na final, perderam pro Leão 70, com um investimento altíssimo. Que a gente sabe que o Leão 70 também tem um investimento pesado. Com um elenco... Se a gente for falar do futebol atual, um dos elencos mais bem pagos aí do cenário da Copa. Da Copa. Falando da Copa Macaco Louco em especial. E vocês bateram na trave, mano. O título escapou por um detalhe. Um minuto. Tá ligado? Um minuto, um detalhe que fez a diferença. Vocês tomaram o gol, acabou o jogo. Verdade. Tá ligado? Então assim, o caminho que vocês estão trilhando, irmão, é o caminho, vocês estão naquela fase da plantação. Tá ligado? Da plantação. Vai chegar um momento que vocês não vão precisar bater na porta de ninguém. Os caras vão vir bater na porta de vocês. Isso é certeza, mano. É só continuar fazendo o trabalho que vocês vêm fazendo. Na humildade, no pé no chão. Ah, dá pra entrar nessa Copa. Beleza, vou entrar. Essa aqui não dá. Queria muito, mas nesse momento não dá. Não fazer loucura. Tá ligado? Que as coisas vão acontecer, mano. Tá no caminho certo, velho. Total. Tá ligado? Legal.